Mesmo quase um ano após o primeiro caso de covid-19 registrado no Brasil, 2021 começou com um número elevado de casos da doença. E vários questionamentos em relação à pandemia chegaram ao STJ. Em janeiro, o presidente da corte, ministro Humberto Martins, negou liminar contra ato editado pelos ministros da Justiça, da Saúde e da Casa Civil, com regras para entrada de passageiros no país. O ministro Humberto Martins negou eliminar em mandado de segurança, no qual dois brasileiros que estão fora do país pediram a suspensão de trecho da portaria do governo federal, que exige que passageiros de voos internacionais com destino ao Brasil apresentem para a companhia aérea teste RT-PCR negativo ou não reagente para covid-19. A norma estabelece que o exame seja feito nas 72 horas anteriores ao embarque e entrou em vigor no último dia 30 de dezembro, em portaria assinada pelos ministros da Casa Civil, da Justiça e Segurança Pública e da Saúde. Os viajantes brasileiros estão na República Dominicana e alegam que estão impossibilitados de retornar para o Brasil devido à indisponibilidade de laboratórios na região para realizar o teste exigido. Por isso, a defesa pediu que eles fossem autorizados a embarcar no voo de retorno programado e realizassem o exame para covid-19 na chegada a São Paulo, em um laboratório dentro do aeroporto internacional de Guarulhos. Ao negar a liminar, o ministro Humberto Martins considerou não ser razoável possibilitar o embarque de passageiros sem atender às restrições impostas excepcionalmente e temporariamente pelas autoridades, em detrimento da coletividade. O presidente do STJ ressaltou também que a portaria não traz nenhuma ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridades públicas. O mérito do mandado de segurança será julgado pela primeira sessão. A relatora é a ministra Suzete Magalhães. Em fevereiro, o ministro do STJ, Sebastião Rei Júnior, negou o pedido de habeas corpus para suspender decreto que determinava toque de recolher na Bahia. O ministro do STJ, Sebastião Rei Júnior, negou o pedido de habeas corpus em que um advogado buscava a suspensão do decreto editado pelo governador da Bahia para determinar restrições de circulação noturna em alguns municípios do estado, como medida de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O decreto proíbe a população de permanecer ou transitar em qualquer local público das 8 da noite às 5 da manhã. Durante esse horário, apenas atividades essenciais podem funcionar normalmente. A determinação teve início no dia 22 e vai até o dia 28 de fevereiro. A capital, Salvador, é um dos municípios atingidos pela medida. No habeas corpus, o advogado sustentou não existir norma legal nem constitucional que autorize o estado a restringir os horários de locomoção das pessoas, ameaçá-las de prisão ou retirada forçada da via pública em caso de desobediência. Ao analisar o pedido, o ministro Sebastião Rei Júnior observou que a jurisprudência do STJ considera incabível o habeas corpus contra ato normativo em tese, caso da impetração que questionava o decreto estadual. Seguindo os precedentes do tribunal, o relator indeferiu liminarmente o pedido. Com a crise sanitária instalada no país, os questionamentos em torno da pandemia ainda eram frequentes durante o mês de março. O destaque entre os julgamentos do STJ no período foi uma decisão da terceira turma. Os ministros entenderam que, apesar do fim do impedimento legal, a prisão fechada para devedor de alimentos não era permitida. Em função da pandemia da Covid-19, o artigo 15 da Lei 14.010, de 2020, determinou que a prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia deveria ser cumprida exclusivamente na modalidade domiciliar. A regra valia até 30 de outubro do ano passado, mas mesmo assim, os ministros da terceira turma consideraram que a realidade da pandemia ainda não permite que o devedor de alimentos seja encarcerado. A relatora do habeas corpus julgado, o ministro Anansi Andrigui, explicou que com a perda da eficácia da lei e a não prorrogação da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, no mesmo sentido, que vigorou até 12 de março, não há norma atual que regule o modo pelo qual deverão ser cumpridas as prisões dos devedores de alimentos. Segundo Anansi Andrigui, em razão do quadro social e humanitário atual, não é possível retomar a medida coativa extrema, mas também não se pode simplesmente adiar o cumprimento da prisão fechada para um período futuro, pois não há previsão do momento em que ela poderá ser efetivada. Assim, ao ponderar sobre a inviabilidade de se considerar automaticamente a aplicação do regime domiciliar a todos os casos, a relatora defendeu ser necessário tratar o tema de forma mais flexível. Ao final do julgamento, a turma definiu que caberá ao credor dos alimentos, que tem mais conhecimento sobre as características do devedor, optar pela medida que entenda ser a mais apropriada ao seu caso, o regime domiciliar ou o adiamento da medida para a posterior prisão fechada. E com a melhora do cenário da pandemia, a terceira turma do STJ reviu esse entendimento em dezembro e entendeu ser possível a retomada gradual do regime fechado nas prisões civis por dívida alimentícia.